Hora certa pra deixar a casa quentinha é o Festival Anual de Edredons da M. Martan com muitas peças lindas ou com preço muito pequenininho? Gente, você não vai acreditar, Edredons a partir de R$ 29,60. Olha, vou fazer um aviãozinho pra você, ó. R$ 29,60. Este Edredon, por exemplo, R$ 29,60. Você quer um casal? Olha que estampa linda, gente. Apenas R$ 39,60. Essa estampa, olha que espetáculo, R$ 39,60, Claudinha. É muito barato pela qualidade que nós oferecemos. E a M. Martan tem tudo em cama, mesa e banho, tem a manta soft, tem peças maravilhosas e agora com uma aplicação especial. Exatamente, Claudinha. Todos os nossos produtos têm uma aplicação de 100% anti-ácaros, isto é, são absolutamente anti-alérgicos. É um problema de saúde, não é? Com certeza. E aqui você compra com tranquilidade. Olha que beleza. Lindo. Gente, venha conhecer a nossa coordenabilidade. Ele é só coordenando com o Edredon, com a almofada, com porta-travesseiros. Venha tocar nos nossos produtos e venha sentir a maciez, o conforto para você dormir. Vale a pena. Olha, e preço? Ah, não se preocupa, minha amiga. Essa semana, Edredon, a partir de R$ 29,60. Só que você tem que vir correndo, que também acaba, hein? Shopping Metrópolis, São Bernardo, Center Norte, Morumbi, Shopping Anália Franco, Tatuapé. Avenida Pacaembu, 885, Ibirapuera, 2.713, Celso Garcia, 3.117, Rebouças, 2.346. Festival anual de Edredon, é aqui na M Martã. Aberto, domingo, aberto, entre Edredon, por R$ 29,60. Você tá esperando? Vem pra cá, vem tomar um café com o meu M Martã. Eu já tô indo, hein?